Salve queridos e estimados vitroleiros, tudo bem com todos vós? Assim espero. Aqui quem fala-te é o Habib Tu Estás na Vitrola do Habib, podcast que nasceu em 2017 e chegou aqui na plataforma para aquecer seu coração e animar seus ouvidos. Nossa tampa de vitrola hoje terá a grande alegria de trazer um daqueles discos que fizeram parte da minha infância e que desde então viraram xandozinho dos meus ouvidos. Falo do belíssimo Família Jobim. Quer saber um pouco sobre este discaço? Oh, sai daí não, pois é logo após nossa querida vinheta. O prezado disco foi lançado pela gravadora Movieplay no inefável ano de 1993. A ficha técnica deste discão é como diz a letra de Ari Barroso. É luxo só. Olha o time! Este super discosso é um daqueles que, aos apaixonados por bossa nova e samba jazz, devem escutar com atenção redobrada e mais que redobrada, atentíssima. Os clássicos de nosso maestro soberano levando um toque mais atual, um conceito mais de hoje em dia, a altura na época. Já dando mostras de que o canto maior das letras de amor, meio ambiente e poesia das mais atocicadas e sofisticadas de nosso cancioneiro, é de uma beleza que se me é impossível às vezes expressar todo o carinho que tenho por este disco em específico. Vite que cresci o escutando em looping frenético na casa dos meus primos, junto com os discos do Love Borges e do Beto Guedes. E além de escutar Rádio Mac e Roquete Pinto, quanto pequeno, eu cresci ouvindo música de alto estilo, gente. Se nossa vitrola do Habib é do jeito que é, é por conta deste passado. Este disco vale a pena ouvir-se no período de fim de tarde vendo o sol pôr-se sobre sua janela. Que disco espetacular! Destaques para todas as dez faixas de disco. Alto nível de recomendação. As que quiserem começar a ouvir Bossa Nova e Samba Jazz, podem pegar estes como o primeiro disco para escuta. Bem, meus queridos, e por hoje foram estes os sons que o Habib separou para nós. Aqui embaixo, segue-se o link para a escuta do disco. Espero que seja de vosso agradar. E aquele recado de sempre, né gente? Permanece de pé. Se gostou do vídeo, você pode curtir, fazer a partilha com os amigos, para virem ter a conhecer o melhor dos sons mundiais, fazer comentários bons com sugestões, e também se inscrever e badalar este sino para saber quando nossa tampa de vitrola vai se abrir. E ei, fique esperto que eu já estou aqui te esperando para abrirmos juntinhos a minha, a sua, a nossa Bossa Novística Vitrola do Habib. Se inscrever e ativar as notificações.